Música Ele tá te unindo, soltar de ventura numa Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele vai no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é rio Olha essa boca no mercado e vem de rio Deixa eu ver se vai lá Olha isso Eu não vou embora Ah Peguei Peguei Se não vai não pegar A gente se encontra Se sentindo as formas se entrega assim Se não vai não Mas eu sei que quer protestar Nunca vem o que eu vou te dizer Você não beijou com a boca Que a maçula tá Dançando pelo que meu carro Ele tá de longe na chão Pra viver outra rua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é rio Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu O que é seu coração é meu Ora, a pessoa não me vem, me vem O nome dele é canto, a gente não sai Não sai, não sai Ora, vamos lá E eu não me lembro E eu não me lembro O que é seu coração é meu O que é seu coração é meu